Olá meus amores, hoje como vocês leram aqui no título do vídeo eu vim trazer uma coisa super legal pra vocês que é um sorteio que o blog em parceria com a Vult Cosméticos tá fazendo, então assim, os prêmios são demais eu postei um tempinho atrás na fanpage uma foto desse kit, que na verdade eu tenho dois kits e eu perguntei se vocês sabiam por que eu tinha dois e hoje está aqui a resposta, ou seja, nós vamos sortear esse aqui, esse aqui tá fechadinho, ó o meu já está aberto, inclusive eu já até fiz várias resenhas de alguns produtos lá no blog então fiquem de olho, eu vou marcar também lá no link, então vamos lá eu primeiro vou começar mostrando os produtos que eu ganhei ai gente, eu tô muito empolgada, vamos lá primeiro eu ganhei o shampoo e o condicionador tá, esse aqui, na verdade isso aqui é uma linha nova da Vult, a Vult não tinha produtos de cabelo e nem nada relacionado esse aqui é o Oil Blend, shampoo para cabelos secos extremamente danificados esse aqui é o condicionador também da mesma linha assim, o shampoo e o condicionador, infelizmente eu não vou poder fazer resenha pra vocês eu vou até doar, vou doar pra minha sogra, um beijo meu amor e porque o meu cabelo, como vocês sabem, ele é extremamente oleoso então se eu for usar esse produto, eu não vou conseguir fazer uma resenha pra vocês até porque vai pesar no meu cabelo, vai ficar oleoso, então não é indicado pro meu cabelo então eu vou dar pra minha sogra pra ela testar e depois vou até ver se ela consegue me ajudar a fazer uma resenha e ai vocês ficam sabendo desse produto então vamos lá, esse foi o único produto de cabelo, o resto é tudo de maquiagem então eu recebi também um produto que eu estou apaixonada que é este aqui, que é um duo de bronzer e iluminador o meu é na cor 02 e assim, esse produto aqui é incrível eu já tinha visto várias blogueiras falarem a Alice Salazar, a Camila Coelho, todas as blogueiras do mundo tem isso aqui e eu assim, eu sinceramente eu falava ah, vou comprar, ah, mas aí eu já tinha bronze e acabava usando e gente, isso aqui é maravilhoso eu vou até mostrar pra vocês, olha, esse aqui eu vou até fazer um swatch, ó esse é o bronze e esse aqui é o iluminador, vou botar aqui na minha mão pra vocês poderem ver, olha eles são lindos, extremamente pigmentados, extremamente macios eu queria que vocês vissem o brilho disso, dá pra vocês verem? eu acho que dá, né? gente, isso aqui é maravilhoso eu já fiz resenha lá no blog e eu vou botar o link lá pra vocês mas ele é magnífico outro produto que eu também já testei e assim, vocês veem direto em todos os tutoriais, maquiagem e tudo é este delineador em gel da Vult também ele é que nem aquela, essa embalagem, aquela tradicional de delineador em gel e ele vem aqui em cima, ele vem com um pincelzinho assim, só que eu tenho muita coisa pra falar sobre esse produto eu na verdade já fiz uma resenha super detalhada mas eu vou mostrar em vídeo, que eu não mostrei, olha ele não é aquele delineador ele é na cor marrom, tá? mas se vocês olharem, olha só ele é muito pigmentado e ele não é aquele tipo de delineador em gel que é molengo, sabe? geralmente os delineadores que eu tenho vou até mostrar pra vocês aqui, ó eu tenho esse aqui, ó esse aqui é da P&W se eu mostrar pra vocês, até pela consistência vocês vão ver, ele é super molengo olha aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha ele é super macio então na hora de você aplicar nos olhos acaba ficando um pouco complicado ainda mais pra quem não tem muita prática então esse aqui é amor por amor eu não vivo mais sem esse produto e ele é maravilhoso e eu estou amando outro produto que eu recebi também foi um blush tá? esse aqui é o meu na cor 07 é uma cor absurdamente linda ele é um pêssego opaco que é aquela cor coringa, né? pra qualquer make a embalagem é parecida com aquele do bronze isso aqui é menorzinho ele é super pigmentado também deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês vou fazer um swatch aqui pra vocês verem olha olha que cor linda dá pra ver? também essa aqui esse outro produto é uma máscara de cílios, tá? uma máscara alongadora que eu também já fiz resenha dela não sei se já foi ao ar mas se tiver eu limpo, olha ela é bem grandona se vocês forem ver e ela é ótima essa máscara aqui geralmente rímel é uma coisa complicada você falar assim logo de cara quando você compra ele acaba sendo um pouco molinho demais então acaba não tendo aquela consistência que a gente gosta que é aquele rímel mais sequinho só que esse aqui, gente se ele novo está assim eu não sei como é que ele vai ficar velho porque, gente ele é maravilhoso ele alongou meus cílios ele deu volume e eu estou apaixonada ele diz que ele tem vitamina E e óleo de macadâmia então, gente muito bom muito bom o making outro produto que eu também recebi foi um gloss tá? esse aqui é na cor 01 ele é um nudezinho um nudezinho o aplicador dele é um aplicador normal ele é um nudezinho bem clássico ó vou botar ele aqui com bastante brilho ele tem um brilho como se fosse um brilhinho dourado não sei se vocês vão conseguir visualizar mas, gente, é demais outro produto de olhos que eu recebi que eu, assim, surtei porque eu queria muito foi essa paleta olha que linda ela tem cinco cores essa aqui também é um lançamento deles, tá? elas tem cinco cores duas três são opacas e duas são com shimmer eu vou fazer um swatch aqui pra vocês pra vocês verem olha, eu só estou encostando na cor olha isso só estou encostando olha olha que cores lindas olha eu vou botar aqui também gente, ela é muito pigmentada muita olha isso dois batons tá? eu ainda não tinha testado nenhum batom da marca da Vult e eu estou apaixonada acho que o Tava falando que estou apaixonada o tempo inteiro mas é que realmente eu estou apaixonada essa cor a primeira cor que eu recebi foi a cor 7 tá? ele é como se fosse um nudezinho com um fundinho coral vou passar aqui na minha mão ó olha que lindo ele é absurdamente lindo e assim a parte boa dos batons da Vult é que eles duram horrores então geralmente esses batons mais baratinhos assim eles tem uma qualidade um pouco inferior porque eles acabam durando muito pouco esse batom aqui que eu vou mostrar pra vocês que é a minha segunda cor que é a cor 62 na resenha ele foi o último que eu passei e gente eu fiquei com isso aqui a noite inteira eu fui dormir eu tive que passar demaquilante nos lábios porque eu continuava com esse batom ele é uma cor linda em todos os eventos que eu vou eu vou com um batom parecido com essa cor ó essa aqui que ele é lindo ele é um roxo lilás aqui ó ele é muito lindo agora no kit veio esta bolsinha linda tá escrito Vult cosmética aqui tem o símbolo ela é transparente ótima gente isso aqui pra carregar pra viagem shampoo condicionador esse kit de banho é maravilhoso e também um espelhinho super exclusivo olha que mimo que coisa linda olha então esses são os produtos tá que ele vem nesta tacolinha aqui olha super embaladinho um carinho eu queria muito 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 agradecer a Vult por ter mandado todos esses prêmios pra vocês meus leitores porque realmente é muito legal quando as empresas assim acreditam no nosso trabalho ainda mais sendo uma marca como a Vult né que é uma marca grande uma marca que a gente adora se você gostou desses prêmios e quer participar do sorteio é muito simples eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link que vai redirecionar vocês ao meu blog e lá vão estar todas as regras mas vou adiantar que é muito simples é se inscrever no meu canal é curtir a fanpage do blog a fanpage da Vult e compartilhar a foto que eu vou postar que vai estar linkada também aqui embaixo é só isso gente vai ter duração de um mês então a partir do momento que eu postar esse vídeo um mês depois vai sair o resultado do sorteio nós fazemos esse sorteio por um aplicativo do Facebook que não tem chance de errar de burlar e essas coisas então passa um pouco mais de credibilidade pra vocês então é isso meninas eu espero que vocês tenham gostado de coração eu fiquei muito, muito, muito feliz queria agradecer mais uma vez a Vult por ter confiado na gente e ter dado todos esses prêmios legais e eu peço pra vocês pra vocês me ajudarem a divulgar esse vídeo favoritando dando curtir e se inscrevendo no meu canal pra receber mais atualizações e é isso meninas desejo boa sorte pra todas vocês e vão participar do sorteio um beijo e tchau 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 Obrigado.